Há 11 anos existe o Prêmio Sesc de Literatura, um concurso nacional voltado para aqueles que gostam de escrever. O prêmio tem o objetivo de incentivar a produção e a criação literária nas áreas de conto e romance por escritores amadores. Ele premia textos inéditos de escritores amadores ou não de todo o Brasil. O prêmio foi criado em 2003 pelo Sesc e já foram mais 19 ganhadores nas categorias de conto e romance. O concurso identifica escritores inéditos e que as obras tenham qualidade de edição e circulação nacional. O prêmio existe já há 11 anos e nesses 11 anos já premiou 19 escritores nas categorias de conto e romance. Porque nem todos os anos tinha essas duas modalidades e nos últimos anos está tendo só conto e romance. Então já há 11 anos, 19 escritores foram premiados. A inscrição deve ser feita no site do Sesc, www.sesc.com.br, até o dia 1º de março. Para concorrer ao prêmio, o escritor deve ter mais de 18 anos e o texto deve ser inédito. Outras informações, como a formatação necessária, por exemplo, estão presentes no edital no site do Sesc. Quem pode participar? Pessoas acima de 18 anos de idade, amadores ou não, nessas duas categorias e que tenham textos inéditos. O que se entende por texto inédito, nenhum tipo de publicação, seja publicação impressa em internet, sites, blogs, redes sociais. E para mandar os textos e maiores informações, o edital completo está no site do Sesc, na sessão do prêmio Sesc de Literatura. Após a inscrição online, a obra é enviada para subcomissões julgadoras. Depois passam por outras duas comissões, uma regional e outra estadual, para que sejam selecionados os textos que se encaixam nos pré-requisitos. A partir daí, as obras escolhidas são encaminhadas para a etapa final, composta por quatro jurados, dois responsáveis pelos contos e dois pelos romances, onde é definido o ganhador do prêmio Sesc de Literatura. Os ganhadores têm duas mil cópias dos textos publicados pela Editora Record. Os vencedores também participam dos eventos literários que o Sesc promove em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul, acontecem mais de 40 eventos em 2015. No último ano, os vencedores foram Alexandre Rodrigues, com o conto Para Filhas, e Débora Ferraz, com o romance Enquanto Deus Não Está Olhando. Então, se você tem mais de 18 anos e gosta de escrever, participe do prêmio e teste seu potencial. Então, se você tem mais de 18 anos e gosta de escrever, participe do prêmio e teste seu potencial.